Olá, pessoal, tudo bem? Gente, é o seguinte, eu tô com um paciente aqui, ele tem 15 anos, é youtuber, vocês não vão acreditar, mas depois eu falo sobre isso com vocês. A princípio, nós vamos falar aqui sobre a lesão do dedo dele, tá? Ele tá com uma inflamação, estágio 4 já, bem intensa, ele foi acometido por dois procedimentos aqui, um, a remoção completa da unha e outro, somente a lateral, que se chama cantoplastia, né, essa lateral aqui. E, obviamente, muito difícil, né, a gente conseguindo um resultado 100% depois de um procedimento cirúrgico, estamos aí, então, de volta com um grande problema aqui, que é o granuloma, né, que o granuloma, ele só reduz a gente afastando aí a lateral da unha. Então, é... Posso tocar no teu dedo aqui? Tá. E nós vamos precisar afastar aqui, e aqui tá iniciando, aqui tá crônico, e aqui não, aqui tá agudo, né, tá iniciando somente agora, faz o que, uns 20 dias ou 30, que tá quase a inflamação nessa lateral, né? E aqui já vem aí se arrastando por uns dois anos, mais ou menos, que foi o relato aí do paciente. Então, pra começo de conversa, a gente precisa afastar essa lateral aqui. Dá pra ver que já tem uma mancha crômica aqui, que é devido à inflamação, que foi causado lá embaixo na matriz da unha. Então, a gente vai precisar fazer essa remoção por completo, pra que, pelo menos, ele consiga viver a vida dele sem dor. A princípio, né, vamos ver se a gente consegue aí um resultado bom no caso dele, somente com espiculaectomia, né? Que uma vez que tá, assim, muito grande a lateral do dedo, a gente, muitas das vezes, tem que partir aí por um outro tratamento, que é a correção de unha ou ablação e etc. Mas, a princípio, então, vamos sanar a dor aqui do paciente, fazendo esse procedimento aqui de espiculaectomia. Deixa eu dar uma erguidinha aqui, um pouquinho. Nosso rapaz youtuber aqui. Vamos se concentrar aqui agora, tá? Tudo bem, até aqui? Tu viu esse cortezinho que eu fiz na ponta? Eu vou seguir essa linha aqui, tá bom? Tu vai sentir essa pressão, não é dor, é uma pressão, tá? Tu aguenta essa pressão? Vamos lá. Qualquer coisa tu me fala, eu paro, eu não tenho pressa, tá bom? Tá bom? Essa é a pressão, tá tranquilo? Beleza. Tranquilo? Ótimo. E aí, podemos continuar? Tamo indo tranquilo? Tá. Vamos lá. Tem que pôr bem devagar, tá bom? Deixa eu só me enxergar um pouquinho aqui, pra me enxergar um pouquinho mais perto aqui. Isso. Isso. Pronto. 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 Amém. Toda vez que eu dou uma adentrada assim na unha, tu sente um pouquinho lá dentro, né? Sim. Mas já tá vindo pra fora, ó. Por completo, tá? Tô cuidando o máximo pra não tocar aqui na tua lesão. Só mais uma vez eu vou adentrar aqui. E agora a gente vai conseguir remover a água mais tranquilo, tá? Tu viu que quando eu botei pra cima já deu uma aliviada. Quer que eu pare um pouquinho? Quer. Deixa eu colocar um pouquinho mais de anestésico, tá bom? Sim. Pronto, aqui a gente já deu um tempo pra ele. Botei um pouquinho do anestésico a mais. Não é fácil a batalha, não é encravada ali, ó. Tá? Tá? Super. Tchau. 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 Tudo bem, amado? Só encostando um pouquinho aqui, tudo bem? Tudo bem, tá? Olha o tamanho da espícula que saiu. Tu vê que eu tô apertando um pouquinho aqui embaixo, só pra não vir muito sangue. Só esperar uns minutinhos, assim, segundos, ó, agora já tô soltando. Isso é por completo, tá? Não vou precisar voltar ali. Era ufa, né? Nem queria que eu voltasse, né? Deixa eu soltar o outro pezinho ali pra cima. O pior foi, tá, amado? Agora sim. Vamos dar uma analisada nesse aqui? Vamos lá. Esse aqui, bem na pontinha. Tu tá bem? Sim. Esse aqui te dói tanto quanto o outro ou não? Um pouco menos. 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 O outro. Tudo tranquilo? Cada qual com o tamanho da inflamação condizente, né? Sim. Pessoal, deve tá louco pra saber que canal tu tem. Conta aí pra gente. É tu e mais quantos? É eu e mais três, né, gente? É um grupo de amigo. A gente tem um quadro no nosso canal de caçadores de lendas, né? Caçadores de lendas. Isso, isso mesmo. Olha que legal, pessoal. E é tudo daqui da nossa região? É. Caçadores de lendas aqui da região, aqui do... Tu és de Parobé, né? Tu vê, eu sou aqui de igrejinha. São cidades, gente, é onde a gente mora, aqui cidades pequenas próximas, né? Deve ser uns 12 quilômetros de Parobé até aqui, mais ou menos, né? Não é muito longe. Mas são cidades pequenas e que tem lendas, assim, antigas, de histórias. Do que mais vocês falam sobre isso, assim, sobre a... É, no caso, a gente tem a live também, né? Que a gente ia dar uma falada ali, mas a live é que a gente conversa, que se estraia um pouco, né? E daí, no dia a dia, a gente grava conteúdo de Caçadores de lendas, né? A gente tem um telefone, que a gente sempre fala nas lives, né? Ah, que legal. O pessoal liga pra nós, a gente vai... Sério? Sim, a gente vai no caso que é o local, filma, grava, só que por enquanto nenhum aceitou entrevista, né? Aham. Mas a gente faz, assim, os nossos conteúdos, né? Que legal. É, vários contos, né? A gente também, agora, tá conversando pra gente abrir um lugar pra chamar convidados também, né? Pra contar sobre lendas pra gente, né? Uhum. E o pessoal que acompanha o nosso canal, né? Uhum. O nome também do canal é Caçadores BR Sobrenatural. Caçadores BR Sobrenatural. Vamos deixar no link aqui desse vídeo? Eu vou deixar no link do vídeo aqui dele, o canal dele. E aqui nos comentários, eu também vou, porque tem pessoas que não conseguem entrar no link aqui embaixo, na descrição. Vou deixar bem fixado aqui em cima, nos comentários, o canal desse meu amigo aqui, tá bom, pessoal? Se inscrevam lá, porque vocês sabem que produtor de conteúdo é difícil. Olha, não é fácil a batalha. Eu sei que eu faço vídeo aqui todo dia pra vocês. Vocês têm vídeos aí todos os dias e eles são de três? Três ou quatro? É, três. Três? Quatro mesmo. É, quatro? São de quatro. Então, assim, quem faz conteúdo sabe o quanto a gente trabalha, sabe? O quanto tem despesas, trabalha e a gente só quer um like, né? Só que é uma inscrição e um like, isso não é nada pra quem tá assistindo, né? Não é fácil a batalha mesmo. E são todos vocês da mesma idade, assim? Me conta mais. Tipo, assim, dois anos, no caso aí, meu primo tem um quinze, daí o meu outro primo tem dezoito, e o meu outro tem vinte e vinte e nove, por aí. O que faz a edição dos vídeos? É o que tem dezoito. Ah, o que tem dezoito que faz a edição. É legal essa parte de edição. Eu gosto. É. Eu que edito os meus aqui também. Sim. É muito bom. E é isso aí. Ah, que legal. E quanto tempo faz que vocês têm esse canal? Por exemplo, o canal fixo, assim, por exemplo, o canal andando, assim, faz um ano, né? Que a gente tá com o canal bem ativo, né? Tá dando tudo certo na nossa vida, né? Ah, que legal. Um ano a gente conta, assim, né? Uhum. Mas o canal foi criado faz três anos, né? Três anos foi criado e agora que vocês estão mais ativos. É. Agora que tá dando certo as coisas, né? É isso aí, pessoal. E sabe que quando eu fiz o meu canal, eu fazia a publicação dos meus vídeos só os domingos. Uhum. Era domingos às sete da noite. Era um horário fixo. Eu fiquei dois anos, assim. Até que teve um dia que eu pensei... Eu comecei a postar três vezes, depois um pouco mais. E aí, o pessoal começou a gostar e sempre o pessoal pediu mais e mais e mais, sabe? E aí, quando eu comecei a postar praticamente todos os dias... Tá olhando isso aqui, né? Não se preocupe. Isso é uma cauterização, tá? A gente vai reduzir um pouquinho. Sai muita fumaça, assim, porque o dia hoje tá muito úmido. Ele tava olhando com uma cara bem séria aqui. Tá ardendo alguma coisa? Não? Não, não. A gente botou bastante anestésico, né? Por isso. Porque o normal é sentir ardeu um pouquinho, tá? Mas agora já vai acalmar. Não, não te preocupa. Agora. Já vou tirar, tá? E já vai acalmar. É normal se ficar pinicando um pouquinho, mas logo depois acalma, tá bom? Fica tranquilo que tu vai conseguir fazer teus vídeos bem melhor. Ah, que bom. Vai caminhar bem melhor. É, agora tem que ficar um tempo também, né? Vocês guardando pra não ir... É, de fato, né? Como a gente veio conversando ali, futebol, que é uma coisa que aperta demais. Mas os teus vídeos, assim, eu vi que tu... Eu assisti um dos vídeos teus ali agora. E eu vi que tu caminha, vocês adentram em alguns locais diferentes, né? E, óbvio, pro pessoal, pra quem gosta desse tipo de vídeo, o canal dele é bem legal, assim. Então, se inscrevam lá. E as histórias são bem interessantes. São histórias daqui mesmo. E algumas fictícias, outras reais, eu acredito, né? É, eu não sei o que o pessoal passa pra nós, a gente tá passando pro pessoal do YouTube, né? Mas que nem a gente sempre fala, né? Se é verdade, a gente não sabe, né? Porque é coisa que as pessoas vêm relatando, né? De muito tempo, assim. É, isso aí. Ah, que legal. Eu acho muito legal a gurizada, assim, jovem, sabe? Que pensa pra frente, assim, né, mãe? A mãe dele tá aqui junto. E são coisas novas, né? Que não tinha, né? Um tempo atrás. E eles estão muito à frente, né? Sim. Tá, esse medicamento aqui, tu vai ter que colocar três vezes ao dia. Não, perdão. Três dias, uma vez ao dia, tá bom? Sim. Eu vou anotar ali pra ti e vou te dar esse medicamento. Vai colocar assim, ó. Vou te mostrar. Não precisa ter medo de colocar, não se preocupa porque não tem mais ponta de unha te machucando ali. Combinado? Uhum. Ó. Preciso que tu coloque aqui. Tá vendo que eu coloquei um pouquinho pra dentro, mas não muito também, tá? Eu não quero que entre demais de formas que tu não consiga tirar depois. Isso vai se transformar num gel, tá bom? É uma fibra de alginato, que se chama. Ele vai fazer o controle da inflamação que tem aqui, tá? Porque tava saindo pus, né? Isso. Tava, né? Bastante. Tá. E desse lado também já tava começando, né? Sim, sim, sim. Entendeu? Ó. Hoje tu vai deixar 24 horas. Amanhã de manhã que tu vai tirar, vai tirar esse gel aqui que vai ficar um gel, limpa bem, e aí faz a aplicação de novo. Combinado? Combinado. E que ano que tu tá? Tô no sétimo. Tô no sétimo. Pessoal, quero que vocês se inscrevam, vão lá no canal, assistam o vídeo, e depois volta aqui pra comentar o que que vocês acharam. Quero ver quem é que foi pra lá. Vamos fazer isso aí? E vamos aguardar, então, o retorno aí desse nosso paciente. Vamos só dar uma limpada nesse lado esquerdo aqui do vídeo, né? Direito teu. E aí, depois a gente diminui um pouco essa outra lateral aqui que ele ficou com dor. E aí, depois... E aí, depois a gente tá lá. E aí, depois a gente tá lá. E aí, depois a gente tá lá. Não repara, tá, essa é a Demi, seguidamente ela dá umas latidas, o pessoal aqui do vídeo Eles já conhecem a Demi, e quando eu trabalho assim à noite, ela não admite, sabe? Eu até tive que fechar a cortina aqui, porque ela fica com a cara aqui, ó, me chamando Ela não admite que eu trabalho até tarde Então, eu tenho que fazer a cortina, eu tenho que fazer a cortina Agora essa outra lateral nós vamos reduzir mais, tá? Às vezes não adianta ser muito conservador. Mas é bem tranquilo, tu já conheceu, né, como é que é o procedimento. E qualquer coisa tu me fala, tá? Eu tô sempre falando. Já comeu? Já. Já comeu? Não vou fazer esse movimento, tá? Tu chegou a cortar aqui? Alguma coisa? Não? A pele que avançou mesmo, né? Sim. Pronto. Pronto. Vou botar um pouquinho mais de anestésico, tá? Vamos dar um tempo. Vamos só remover, então, essa espícula aqui. E aí, a gente já faz um curativo. Pronto. Vou tapar um pouquinho aqui. Tadinho. Não é fácil essa dor na... Não é fácil. É só pros guerreiros. Mas isso aí é porque isso dá na adolescência? Isso aí é o... Hormonal também, tá? Aqui mais corte incorreto. Começou, provavelmente, por um corte incorreto, né? Porque a unha dele é uma unha aberta, mas sempre tem essa borda aqui, ó. Pra atrapalhar. Sim, é que nem eu. Isso. O couro fica... É duro, duro, duro. Mas isso vai só pra tirar o couro. Não é onde já... Isso. Onde já dá o problema. E assim, por que desse couro duro é um creme? Falta de um creme pra passar nos pés, será? É, falta de hidratação é um dos problemas. Semana passada eu ainda disse pra mãe, tá? Por que tu dá azul e... A tua pele é seca, né? Sim. Desse pela seca, vou ter que comprar um creme pra passar. Isso fica mais lisinho. Eu tenho um hidratante específico pra pele, se tu quiser. Uhum. Muito caro? 35 reais. Uhum. É um hidratante, se chama Akerapro. O André vai ter que ir de quando agora? Semana que vem? Ele vai ter que vir daqui duas semanas. Consegui a... Ah, vou ter a minha senha de transição. Porque quando tem que passar na caixa, ele tá... Tu sai, sério? Uhum. Mas tu quer levar? Tá levando? Não tem problema. Pelo menos se já abriu, daí eu tenho... Deixa eu anotado ali pra ti, não tem problema. De qualquer forma, tu vai ter que trazer ele. E de qualquer forma, eu tenho o teu endereço também. Manda a polícia atrás de ti. Tô brincando. Deu. Eu já despejo, não sou muito ligado nessas coisas. Terminou, tá? Terminou, tá? Terminou. Eu disse pra ele, ó. Depois que passa na caixa, pra não pegar a cena e fazer assim. Ah, que função, né? É, olha, eu não sei muito dessas coisas digitais aí. Tchau. Tchau. Amém. Tudo bem, tá? É só isso aqui que tu vai usar, tá? Duas, três vezes ao dia. Já vai acalmar aqui, tá? Que aqui não tava crônico, tá? Aqui tá uma dor aguda, então é muito pior do que quando tá crônico, entendeu? Quando a dor começa, quando recém encravou, quando recém tá, quando tá tudo iniciando, assim, menos de um mês, é agudo. A dor é muito mais forte. Aqui não, aqui já tava há muito tempo, então quando a gente faz o procedimento a pessoa quase não sente nada, né? Agora quando é agudo, é o pior. Agora a gente já removeu absolutamente tudo, até a pele, aquela que tinha que poderia te incomodar futuramente, não vai te incomodar nada. Mas a gente precisa sim passar esse óleo direto, tá? Tá te incomodando demais? O quê? O dedo. Agora. Agora não. Agora passou? Uhum. Foi só na hora? Foi o pior não. Eu vou te aguardar, tá? Tu não foge de mim. Eu prometo que não vai mais sentir isso, tá? Que agora já foi, tá? Se tu vir daqui duas semanas com o dedo bem cicatrizado, a gente já consegue botar uma órtex na tua unha. É muito importante botar. Ela tá muito pra dentro, tá? Então, estamos aí com o retorno do paciente. Ele tá já com o dedo desinflamado, né? Nós tivemos que fazer bilateral no fim. Opa! No fim a gente teve que fazer bilateral, que começou a incomodar o outro canto também, mas percebam bem a... Ah, olha só que bom que ficou aqui. A pele dele hipertrofiada. De tantas inflamações, ó, ela ficou super alta. O ideal é fazer ablação aqui nessa lateral pra resolver 100%. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Vou precisar colocar uma órtese nesse dedo, tá? Deixa eu só pegar aqui. Ele não vai resolver 100% por causa daquela pele, tá, mãe? Mas vai abrir um pouco mais a unha dele, vai sair um pouco mais lá de baixo. Mas é como eu te falei, aquela parte tá muito pra cima. Muito dificilmente a pele dele vai aceitar, mas a gente pode tentar, tá? Tá? Dê-dê-dê-dê. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá. Tá sentindo a pressão? Tá sentindo a pressão? Finca? Embaixo da tua unha? Não? Vocês vão botar força aqui, tá? Eu não botar muito, peraí. Tá sentindo a pressão? 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 Tudo bem? Tá sentindo a pressão? 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 por cima, porque eu coloquei bastante força na órtese, ó. Esse seria o cenário ideal, se tu conseguisse fazer isso, né? Não isso aqui, né? É o contrário. Eu vou colocar uma colinha aqui pra a órtese não cai, tá bom? Então, eu vou colocar uma colinha aqui, né? Tchau. 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 Certo, vamos deixar com esse afastador, né, que eu coloquei uma resina aqui pra botar, fazer com que essa pele fique um pouco mais pra lateral. Pra ver se a gente consegue diminuir um pouco o que eu não digo que poderia ficar 100%, tá? Mas a gente sempre tenta antes. Eu vou fazer o dedo do pé esquerdo dele, porque aconteceu um acidente aqui. Praticamente um bônus dentro desse vídeo. O paciente cortou um pouquinho além do normal. E acabou ficando pontas lá dentro. Então, eu vou só remover essas pontinhas aqui pra não inflamar, mas tá bem dolorida a tua pele aqui, né? Porque tu mascou a unha, a pele, tudo, né? Tu fez com o quê? Com o alicate? Pelo amor de Deus, mãe, consome com esse alicate de casa, pelo amor de Deus. Parece um ratinho que mordeu ali a unha. Agora que melhorou uma, né? Tem que ter alguma ruim, pelo jeito, né? Querido. Vamos lá. Vou só tirar essas pontinhas, tá? Deixa eu só olhar um pouquinho mais assim. Deixa eu só olhar um pouquinho mais assim. Deixa eu 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 olhar um pouquinho mais assim. Tchau, tchau. Se tu ficar cortando pra dentro, assim, ela vai começar a entrar e essa pele vai começar a vir pra fora, igual o outro dedo, tá? Tu tem que deixar a unha mais pra fora aqui, mais comprida como tava. Senão, a gente vai começar com um problema com essa unha aqui também. Isso. Tchau. 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 Imagina o tamanho do ponto. Quando que tu fez isso? Meu Jesus. Meu Jesus. Claro. Porque ficou a ponta, né? Claro. Sapeca. Olha lá, ó. Uma ainda ia migrar lá pro outro lado. Isso aqui é uma ponta. Isso aqui é uma ponta de unha. Tá, agora tu não me mexe mais aqui. Vamos fazer um curativo. Corta assim as pontas, tá? E deixa assim. Deixa a linha tua unha. Agora, pro dedo direito, a gente podia esperar assim mesmo, mais ou menos, tá, mãe? Eu queria ver ele de novo, porque eu coloquei esse aparelho e esse acostador. Queria ver como é que tá essa unha, tá? Vamos deixar marcar. E essa daqui só vai permanecer ruim se tu ficar mexendo. Se tu deixar largar de mão ela mesmo, mesmo te incomodando um pouquinho no crescimento, tu deixa, tá? Porque senão nós vamos pro mesmo caminho que a outra. E a outra, o caminho da volta dela 100% é a ablação, né? Como eu já falei pra vocês. Nós estamos fazendo uma tentativa pra ver se a pele vai ceder, tá? Em função de tantas informações que tiver. E continuar passando líquido? Agora não. Agora não. Essa sim. Tu não vai se livrar tão cedo, né? Tá? Eu te espero daqui a um mês, então. Olá, pessoal. Gente, estamos na revisão aqui desse moço, então. Eu vou reduzir um pouquinho mais aqui. Caiu faz uma semana, mais ou menos. Um pouquinho mais a órtese. E aí, no que a órtese caiu, já baixou um pouquinho ali, ó. Então, vamos diminuir um pouco essa lateral novamente. Vamos colocar mais uma órtese. Já deixei bastante tempo aqui no anestésico. Vai ser mais tranquilo, tá? Já tá começando a dar uma diferença aqui. Mas... Vamos lá. Vamos seguir o baile até a gente conseguir fazer o procedimento. tudo tranquilo, por enquanto. Tudo bem se eu pegar até o dedo aqui. Não dói nada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Ó, só a lateral. Foi tranquilo? Beleza. Aqui é ruim, né? Ó. 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 Tudo tranquilo? Certo, agora vamos dar uma olhada no dedo do pé esquerdo, que é o bônus desse vídeo, né? Porque a nossa cereja do bolo é esse aqui, mas tem aquele outro probleminha ali, que hoje voltou um pouquinho pior e eu quero mostrar pra vocês. Ai, gente, desculpem esse barulho, porque um rapaz tá aqui com o lava-jato na clínica, tá limpando ali na frente pros pacientes não caírem, pra mim não caírem, pra ninguém cair, porque assim, ó, aqui, igrejinha aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que choveu umas três semanas, né? Deu umas três semanas de chuva, né? Ai, meu Deus do céu, daí minhas pedras viraram num limo só. É muito úmido aqui, a nossa região. Deixa eu abaixar um pouquinho. Não teve ali na cidade de vocês enchente, né? Não deu enchente, né? Aqui em igrejinha ficou, o centro ficou abaixo da água. Tive que ir buscar o Davi correndo na aula de inglês ali, porque tava quase pegando na escola a água. Seguinte, pessoal, teve um probleminha aqui nessa unha, né? Probleminha motor da mão do paciente. Probleminha motor, é bom. Ele, né, da última vez tava bilateral, né? Então, eu dei uma organizada aqui no corte, mas aqui continuou. Por que que continuou? Essa é a explicação que eu quero que vocês vejam aqui, olha só. O dedo dele é girado pra esse lado, então, bem possível que tenha pegado aqui assim, ó, nesse segundo dedo. Por isso que hoje ele vai sair daqui com o protetor interdigital. Ficou incomodando e aí chamou a atenção dele em casa e ele não aguentou e teve que mexer. Bem possível que tenha sido isso que aconteceu. Então, hoje aqui nós temos um granuloma, né, lateral distal. Deixa eu só chegar bem pertinho aqui. Que é bem na pontinha. Eu sei que tá bem dolorido, então eu vou bem devagar, tá? Tá bem doído porque, ó, eu coloquei o anestésico, tudo aqui, mas essa dor é diferente da dor do pé direito. Porque essa dor é uma dor recente. O granuloma é recente. Então, a gente chama de dor aguda. Pode estar mais tranquilo do que o outro dedo, mas, como tá agudo, eu deixei mais tempo no anestésico, mas a sensação dele vai ser diferente. Viu? Né, não. O buraco é mais embaixo aí, ó. E é bem na pontinha, tá, amado? Eu vou indo e tu vai me falando, tá bom? Eu vou indo até o tempo, tá? Posso mais um pouquinho? Cuidado, amado. Não puxa a perna, tá? Tu fala assim, ó, para, Nath, tá? Ao invés de puxar, tá bom? Senão eu posso te machucar, tá? Segura um pouquinho aqui, tá bom? Tá. Vamos dar um pause. Aqui, pelo. Pronto. E aí, garoto. Foi tranquilo aqui? Foi. Tá. Deixa eu só dar uma analisadinha aqui. Viu aí, ó, pessoal? Por que que a gente traz as filmagens? Para mostrar aí, é que tu tem que procurar um profissional antes de mexer, tá? Isso aí é muito importante e é muito dolorido. Muito dolorido mesmo. E o profissional tem que ter a mão muito leve para não fazer o paciente sofrer. Melhor aqui? Melhor, né? Tá tranquilo aqui? Aqui já não tá mexendo no granuloma, sabe? Por isso que aqui tu não vai sentir tanto. Obrigada, amado. E aí? Tchau. Pronto. Tranquilo? Agora aqui fechou, tá? Porque tá muito sensibilizado e eu não quero que tu soque nada ali, tá? Aqui tu vai botar esse aqui. 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 Não saiu mais pus, não saiu mais sangue, nada. Não sentiu mais dor nesse dedo. Tipo normal assim, né? Agora nós vamos colocar outra hórtese e tu vai ficar um bom tempo com essa hórtese de colocar, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um pouquinho assim. Deixa eu ver. 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 Amém. Nossa, que chuva, né? Tava tão lindo o dia de ontem, né? Pra variar, chovendo um pouco mais, né? Pra não perder o costume. Ai, ai. Como é que tá aqui, amado? Ó, se eu faço assim dói, eu vou ter que engatar aqui. E se eu faço assim dói, esse movimento aqui. Tá. Então, é ali embaixo que eu vou colocar a órtese. E aí, eu vou colocar a órtese. Eu vou encerrar ele por aqui hoje. Por quê? Porque aqui a gente vai continuar ainda. Eu preciso do crescimento da unha dele. Obviamente, visualmente, a gente já vê que a gente conseguiu um alargamento bem bom aqui pra essa unha. Obviamente, ele tem o problema aqui da hipertrofia nessa lateral. Eu vou continuar com o paciente aqui pra ver se a gente vai conseguir fazer com que a unha dele passe dessa pele. Porque dá pra ver que já reduziu bastante a hipertrofia do dedo dele. Então, assim, a gente tá lutando para que a gente não precise fazer a ablação. Caso essa pele não resista o crescimento total da unha dele, aí a gente vai ter que partir pro segundo protocolo, que é a ablação. Tá? A princípio, a gente continua com a órtese aqui. Vou passar pro pé esquerdo pra gente finalizar aquele lá também. Então, esse aqui que ficou com um pouquinho de ciúmes, né? Também. Já tá bem melhor, né? Da última vez. Meu Deus, como melhorou. Mas tu já viu que logo inchou bastante ali também já, né? Esse aqui vai pro mesmo caminho se a gente não cuidar. Deixa eu dar uma analisada ali, vamos ver como é que ficou da última vez. Só cortar aqui. Deixa eu dar uma analisada ali, vamos ver como é que ficou da última vez. Deixa eu dar uma analisada ali. Deixa eu dar uma analisada ali. Vamos lá. Dói? Vamos colocar a órtese, então. Então, tá aí com a órtese colocada, já a gente consegue ver uma abertura melhor aqui nessa lateral. Graças a Deus, esse aqui também se acalmou, né, durante todo o processo aí que nós viemos fazendo no pé direito do paciente. Esse daqui entrou no meio com inflamação também, mas a gente conseguiu nesse período todo arrumar aqui e ele já vai sair com a órtese também nesse dedo, nesse hálux do pé esquerdo, tá? Então, como foi aqui na lateral, o processo inflamatório que ele teve, o maior, né, também teve aqui, mas esse excesso rápido, né, ele também tá utilizando a órtese interdigital aqui nesse dedo, assim como no outro também, por um tempo bastante longo aqui só pra gente reduzir aqui essa lateral que também permaneceu hipertrófica. Mas como esse processo inflamatório foi bem mais rápido do que o outro, né, quando me procurou já tava um bom tempo com ele inflamado, né, então esse daqui provavelmente vai cessar bem mais rápido do que o outro, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse procedimento aqui e do pé direito dele também, comentem aqui embaixo, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, ativa aí o sininho pra receber todas as notificações, deixa seu like se tu gostou desse conteúdo aqui, foi um conteúdo mais forte no início, mas assim, como a maioria deles, quando o paciente não erra aqui nos estágios dos processos das revisões, a gente sempre consegue um resultado legal e foi o que aconteceu aqui com esse paciente. Então, eu encerro por aqui, tá? Esse aqui sempre foi o nosso grande problema, que tá cessado, ele não tem mais inflamação nem nada, então a minha ideia inicial era sempre fazer uma ablação nessa lateral, mas a gente vai seguir assim.